o meu amigo fala minha amiga seja bem vindo ao canal digital e hoje vai aprender sobre o instagram como usar hashtag no instagram em 2019 2020 uma ação quentíssima diretamente tirada da gringa bom pessoal é porque eu resolvi fazer esse vídeo tá é eu não sei um produto a hotmart até gravei um vídeo é na semana retrasa agora passada né a falando do instagram e também eu mostrei aqui como como cadastrar produto na hotmart né e um dos afiliados o produto bom votar pessoal é geladinho gourmet rentável você está convidado aí pra pra se inscrever tá tive muitas vendas com ele um dos desses afiliados que vendeu entrou em contato comigo e relator está vendendo pelo instagram foi o instagram cara aí me mostrou eu achei fantástico né ele conseguiu é que a lá as postagens dele e tal e por conta disso eu passei a estudar a bastante o instagram porém pessoal pra mim é o youtube ainda conseguir ainda continua sendo o carro chefe tá estratégia máster por seu tráfego orgânico você posicionando o vídeo e ele fica aí um tempão aí ranqueado entendeu as pessoas aí buscam por ela por a pela palavra chave do teu vídeo e aí você consegue venda é constante né no orgânico já o estado não está dando você vai ter que ficar sempre postando foto então então tá com mais manual mas vale a pena sim pessoal você está criando talvez o último vídeo vou estar deixando a inscrição tá sobre estará com os outros também estrategicamente para ganhar dinheiro então vamos lá a estratégia o que você vai fazer pessoal é primeiro de tudo você vai vir no google aqui você vai pesquisar por e aí vai direto aqui para o buscador do instagram é tá tá aparecendo aí o tempo que você tem que colocar se está dando aí vai vai estar aqui o endereço a instagram.com explore tag search tá esse termo aí vai direto aqui para o buscador do instagram aí pessoa é a primeira sacada para você usar o instagram isso aprendi num discurso da gringa que eu fiz no outro vídeo eu mostrei é o seguinte todo mundo vai não naquelas postagens mais é mas genéria hashtag mais genérica só que o que acontece vou botar aqui ó saúde por exemplo saúde tem 13 é isso 13 milhões tem muita gente que acontece quando tem mais de um milhão pessoal é a competição gigante que eu botar aqui pra você ver a concorrência é gigantesca então vai ficar mais difícil de você conseguir pessoas visitando no teu posto a dica que eu peguei aqui da gringa é de escolher hashtag com menos competição é a mesma coisa do youtube nessa estratégia já antiga né você escolar escolher a palavra chave de cauda longa entendeu pessoal aqui no instagram a mesma coisa então o que você faz você busca no caso chove aqui de geladinho que é do produto meu geladinho geladinho já apareceu aqui ó tá vendo esse daqui ó tem 103 mil 152 então é mais fácil de você conseguir é pessoas visitando a tua a tua postagem entendeu pessoal então essa é a primeira dica aí pra usar hashtag foca em hashtag com menos de um milhão tá pessoal no final última dica eu vou dar uma sacada aqui que eu acredito também vamos lá é outra coisa use a mais de uma hashtag tava varia deixa eu botar num aqui ó portal das receitas chove a hashtag dele aqui a tá vendo hashtag cachaça hashtag 51 hashtag cerveja hashtag praia que tá vendo hashtag renda extra hashtag de receita ele tá variando eu não use a mesma hashtag em todas as postagens sua entendeu e foto vai variando porque assim você consegue pegar vários tipos de público entendeu pessoal é outra sacada é você postar a três vezes é ao dia entendeu então tenho certeza que essa página daqui chove aqui receitas e dicas o cara tem 13 mil 13 mil seguidores então ele costuma postar três vezes ao dia no outro vídeo eu falei que o grande segredo da galera aí top que o top afiliado que usa instagram é auto automatização entendeu então com certeza eles usam algum tipo de de programa entendeu mais você que está começando agora você vai no manual mesmo entendeu pessoal é você pode usar algum tipo de ferramenta para achar tem uma que eu encontrei é se chama peraí pessoal é peraí eu procura aqui essa daqui era hashtag peraí eu botar de novo a essa daqui web ponto tá aparecendo web ponto instagram secha sem fantástico ele ele me mostra o número de postagem eu botar aqui que eu já tinha pesquisado geladinho tá vendo geladinho 103 mil 152 post tá vendo geladinho gourmet 12 mil tá então acessa essa ferramenta que vai te ajudar aí a variar a variar a hashtag entendeu e aí outra coisa não use mais de 30 hashtag tá pessoal senão você pode tomar uma punição aí um shadow ban é como se se diz e a última dica como eu tinha falado anteriormente pessoal é que vai te ajudar bastante que é um jeitinho de você você está usando no caso aqui você pode estar usando essa ferramenta eu vou abrir um bloco de notas se eu peguei de um curso da gringa tá pessoal tá anota aí você vai usar você vai pesquisar por nove hashtags de entre 0 a 50 mil tá então 9 hashtag 9 hashtag você bota no bloco de 9 hashtag de 0 a 50 é cá em inglês quer dizer mil né depois você vai pesquisar por nove hashtags opa botei um de aqui 9 hashtag 9 hashtag de 50 mil tá cá né a 100k a 100 mil e por último 9 hashtags de 100 mil 100k né a 250 mil e aí fica fica se você quiser botar uma uma genérica duas genérico misturar com alguma genérica aqui tudo bem mas isso aqui eu peguei do no curso da gringa que eu comprei né é aí o guru indico isso aqui 9 hashtag de 0 a 50 mil de outra de 50 sem cá mas você vai fazer você vai procurando aqui então primeiro então primeiro ó de 0 a 50 mil então vamos ver aqui ó esse esse daqui aí que você faz aquele com o botão direito e que inspecionar tá vendo ó ó já peguei aqui ó e vai colocando aqui no bloco de nota pronto pronto eu já peguei uma agora vamos pra outra fecha deixa eu ver ó geladinho eu vou parar o vídeo aqui pra não ficar muito longo depois eu mostro com tudo pronto peraí pronto pessoal já terminei aqui me deu um trabalho aqui levei umas meia hora mas ó tá aqui ó 9 hashtag 0 a 50k aqui ainda tá faltando umas duas ou três o outro aqui também né assim pessoal nada que é que é fácil de mais nada resultado né então você vai ter um trabalho só que eu descobri uma sacada aqui porque esse site daqui web instagram ele permite pessoal é segredo né ele ele permite você baixar as fotos do teu concorrente ele te mostra dados tá referente a esse concorrente deixa eu botar aqui de novo geladinho tá aí que 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 você pode fazer você pode ir lá na página de um concorrente seu ó pegar aqui essa hashtag e verificando vai verificando aqui é quanto postagem tem entendeu e vai e vai colocando aqui na toalha essa daqui ó culinária é muito genérico entendeu você vai procurando a receita caseira ó já diminuiu 62 mil a gente aqui ó 50 a 100k receitas caseira já até já coloquei aqui ah não mas esse daqui é com essa menina tem que prestar não já já tá aqui ó receitas caseira tá e aí você você pega olha aqui aí você vem aqui que ele vai te mostrar os teus concorrente também tá eu adorei se esse site que ele é de graça né só aguarda aqui que a mente é um pouco nem só tá aqui seja caseira tá e aqui ó tem a função de página aqui ó receita caseira e simples e esse instagram foi apagado tá vendo receita caseira cabelo mas será que é voltado para cabelo tá mas vou voltar aqui ó e aí não tem que ter paciência pessoal mas vale a pena ó você ter caseira rápidas é que eu tenho até a bio da pessoa se eu quiser modelar tá não copia tá pessoal aí tá aqui e aí ó ele permite que eu faço o download não vou fazer isso aqui ó tá tá mas não não pegue fotos personalizada tá pessoal foto que a pessoa que tem um logo da da pessoa entendeu bom é isso tá espero que você tenha gostado desse vídeo tá ficou um pouco longo peço desculpa mas são informações quentíssimas e secretas tá convido você se se afiliar o meu produto só procurar na hotmar geladinho gourmet é rentável tá tá aqui ó geladinho gourmet rentável tá e aí você se afilia tá vendendo bem né tudo bem bem baratinho e o instagram tem sido aí um uma ótima estratégia aí assim como o youtube né que pra mim ainda é a principal ok então isso pessoal se inscreva no canal até mais dê uma olhada aí na descrição também nas minhas indicações aí de treinamento e é isso até o próximo vídeo fui e aí